Então o bugio do nosso grande amigo Altair Borges que está no nosso CD Chama-se Pampa Gaúcho Vamos lá! Eu venho vindo de Pampa Gaúcho Onde o céu é mais azul É um poncho grande azulado Que cobre o Rio Grande do Sul Este poncho cor de anil É o pago do velho vento Sou forte mas não aguento Deixar o sul do Brasil Sou forte mas não aguento Deixar o sul do Brasil Meu Rio Grande Nas batalhas do teu povo varonil Tens a tua história cravada Lá no garrão do Brasil Hoje levo o meu Rio Grande A cabra estou repontado Nas esporas, no lombilho Num canto bem afinado Numa lida de pionada Nas cordas de um violão Na batida de um tição Bromate da madrugada Na batida de um tição Bromate da madrugada Meu Rio Grande Nas batalhas do teu povo varonil Tens a tua história cravada Lá no garrão do Brasil Mas como eu queria ver O Rio Grande de primeiro Ver uma tropa na estrada Ver uma tropa na estrada Ao grito de um tropeiro Ouvir um mero à distância E a lenda do boi Barroso Encontrar galpão pro pouso No calor de alguma estância Encontrar galpão pro pouso No calor de alguma estância Meu Rio Grande Nas batalhas do teu povo varonil Tens a tua história cravada Lá no garrão do Brasil Coisa que eu mais admiro É a juventude piochada Pois estão valorizando A cultura da gauchada É a fibra dos nossos tauras É a raça da nossa gente Trazendo para o presente O Rio Grande do passado Trazendo para o presente O Rio Grande do passado Meu Rio Grande Nas batalhas do teu povo varonil Tens a tua história cravada Lá no garrão do Brasil Trazendo para o presente O Rio Grande do passado Legenda por Sônia Ruberti